É muito massa isso aí! Vai, palminha! Eu fiquei sabendo que tem caúcho aí hoje! Ele veio pra São Paulo um dia me conhecer pessoalmente, né, e também pra ver um jogo. E aí a gente nunca mais se separou. Depois daquele dia eu fui pra sempre. A gente também tem que agradecer o Palmeiras e o Grêmio, porque se não fossem esses dois times do nosso coração, a gente não estaria junto, a gente não se conheceria. Então, pela torcida ter amizade e por a gente ser apaixonado por futebol, a gente acabou se conhecendo e se apaixonou. Apesar da distância, né, porque eu sou de São Paulo e ele é do Rio Grande do Sul, a gente queria fazer essa festa, queria fazer essa celebração pra reunir as duas famílias. É o momento de celebrar o nosso amor, a nossa união junto com a nossa família e nossos amigos. Tchau! Hoje, a gente completa seis anos juntos. A gente escolheu a data porque é o dia que a gente começou a namorar. Além de ser amor à primeira vista, a gente sabia que a gente era uma gêmea. O que é o dia que a gente era uma gêmea. O que é o dia que a gente era uma gêmea. É o dia que o crianças tá fazendo um o dia que a gente fazode a peça. É uma gêmea. Pra virar mais. É a minha grande resposta, tá? É a minha grande Copa também. Aqui o meu homem. Aqui o meu homem. Aqui o meu homem. Música Música Meu companheiro, meu melhor amigo Não poderia ser outra pessoa a não ser ele Pra compartilhar o resto da minha vida Música 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 Aqui é Palmeiras, vai Palmeiras Respeito o Grey, mas Palmeiras é melhor, tá amor? Música 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 Música